Quem vai cantar comigo aí? Quem vai? Vai cantar? Mais um minuto. Soltar a voz, hein, galera? É. Minha permissão. É isso aí. Todo mundo se sente pronto? Todo mundo se sente pronto aí? Podemos? É história. Quem tá filmando, hein? Essa vai pro YouTube, hein? É improviso, né? É improviso. Realmente. É na bagunça mesmo. Daqui a pouco, ela. Muito bem, então, pessoal, aproveito pra me despedir. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela presença. Vamos cantar aí o Viajante do Universo. Mais uma vez, quem estiver tá convocado, convocado pra cantar, hein? Quero soltar a voz do azarte hoje, que não tem o F. E até a próxima. Uma borboleta adentrou, E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Amém. 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 Em busca de perfeição Esse é a vida da que se pega A amizade é o amor Em revolução A amizade é o amor A amizade é o amor A amizade é o amor A amizade é o amor